Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando. Continuando com a nossa série sobre teoria da cor, nesse vídeo eu vou falar sobre como mudar a cor de um objeto no Photoshop sem fazer seleção. Exatamente. O que acontece é que às vezes fazer seleção é muito trabalhoso ou até inviável dependendo da complexidade do elemento que você queira mudar a cor. Certo? Então existe uma técnica interessantíssima para você mudar a cor de um objeto sem precisar fazer a tal seleção. Muito bacana e nesse vídeo eu vou mostrar exatamente isso. Para começar, eu selecionei duas imagens e, na verdade, deixa eu te dizer que são dois vídeos que eu vou abordar sobre esse assunto. Nesse primeiro eu apresento a técnica de uma maneira bem objetiva. Você vai ver que é bem simples, o resultado é excelente. E no segundo vídeo eu venho justamente estendendo esse assunto para mostrar para você como resolver determinadas situações quando você queira mudar algumas cores que podem gerar problemas. Aí tem uma técnica para, digamos que, evitar essa situação e eu vou mostrar logo na sequência. Mas nesse mesmo vídeo você já vai entender do que se trata. Está no finalzinho e eu vou explicar. Beleza. Então vamos lá. Para começar, vamos selecionar a imagem da esquerda e vamos mudar aqui a cor dessa logo. Olha só que imagem bacana. Uma manipulação de imagem muito legal. Gosto muito desse tipo de imagem. E a gente pegou essa imagem justamente por causa disso. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Vamos mudar a cor da logo. Esse verde aqui, né? Simplesmente a gente vai pegar aqui e vamos selecionar o botão aqui de ajuste de camada, né? E vamos pegar a matiz de saturação aqui que vai rolar brincadeira. Deixa eu só fazer um comentário, cara. Eu tinha esquecido já. Caso você, nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira, dê essa contribuição também que é muito importante, critério de qualidade para o Google. A gente só pede todo vídeo porque é importante mesmo. Todo vídeo que a gente grava dá o trabalho para gravar. Mas a sua retribuição justifica. Então se você puder retribuir, muito obrigado, clique. Show de bola. Então continuando aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente quer mudar a cor da logo, né? Então se você pegar aqui na matiz de saturação, já experimentou por um motivo qualquer, e clicar em mudar, você repara que muda a cor de tudo. Certo? Não é isso que a gente quer. Então apertar Ctrl Z aqui e deixa do jeito que está. E existe um botãozinho maroto aqui que indica para o programa qual é a cor que a gente quer mudar. Basicamente que é esse botão aqui. Você vai selecionar ele e você vai clicar na área da imagem que você quer especificar qual é a cor. Repara que aqui tem dois degradeiros de cores aqui, né? Quando eu clicar na cor, ele vai criar umas barrinhas aqui. Cliquei aqui. Criou umas barrinhas aqui, tá vendo? E essas barrinhas aqui tem um segredo nela justamente porque ela está especificando qual é a área de atuação que eu vou mexer no matiz aqui. Então se eu pegar, por exemplo, aqui agora e mudar, repara que ele mudou a cor bacana aqui, né? E já fez um resultado bem interessante. Aí você pergunta. Pô, mas aí não mudou a cor de tudo. Não mudou aqui. Aí que tal o segredo das barrinhas que eu vou mostrar para você agora? Certo? Porque isso tem a ver com tolerância das cores. Beleza? Deixa eu só fazer um comentário bem interessante que também tem a ver com esse assunto e eu acredito que você vai gostar. A questão é a seguinte, cara. Nós lançamos um novo curso de cor. É um curso bacana pra caramba pra quem quer aprender a trabalhar com as cores no nível profissional. Esse curso é inédito, cara. Porque eu pesquisei na internet por esse assunto e simplesmente não achei nenhum curso que aborde sobre o universo de cor, como trabalhar com as cores, como combinar as cores, como criar paleta de cores, como trabalhar com precisão cromática. Enfim, o curso é muito interessante porque ele é bem objetivo, vai direto ao ponto e trata desses assuntos sensíveis pra que você possa, de uma vez por todas, transformar as cores nas suas aliadas pro seu trabalho. Porque a verdade é o seguinte, as cores ou elas vão contribuir significativamente pra melhorar a qualidade que você faz ou elas vão ser uma pedra no seu sapato. Porque as cores impactam diretamente as nossas emoções e a maneira como a gente percebe o mundo. Então se você quer entender mais sobre esse assunto com propriedade, fica um convite aí pra você acessar aqui no descritivo, conhecer o curso. E se você quiser aproveitar a oportunidade pra ter um preço diferenciado, vale a pena porque hoje é o último dia pra você aproveitar a oferta de lançamento. Beleza? Então como a gente tá fechando o lançamento hoje, vale a pena aproveitar, clica lá e faz a sua matrícula. Show de bola. Então como que a gente pode fazer pra mudar a cor aqui e ao mesmo tempo incluir essas outras cores e o que isso tem a ver com essa barrinha? Essa barrinha é o seguinte, imagina que são quatro palitinhos aqui, né? Imagina que os palitinhos de dentro representam as cores que estão selecionadas na sua totalidade, ou seja, as cores que estão dentro desse palitinho vão ser modificadas 100%. E à medida que desse palitinho da esquerda vai vindo até o extremo da esquerda aqui, é a tolerância. Aqui é 100%, aqui é 0%. A mesma coisa aqui é 100%, as cores que estão aqui é 100%, e daqui vai diminuindo a tolerância, né? De 90, de 50, 0%. Ou seja, é a grau de tolerância. Se a gente pegou o verde, ele modificou apenas esse verde, mas não modificou esse outro verde aqui, por quê? Repara que esse verde aqui é meio amarelado, meio clarinho, né? E meio amarelado também. Então, a gente tem que fazer o quê? Aumentar a tolerância aqui, ó. Repara que à medida que eu aumento a tolerância, ele vai incluindo novas cores ali até o momento que ele pega as cores todas. Certo? Isso é bem interessante pra você fazer esse ajuste fino. Repara o seguinte também, se eu começar a aumentar aqui, ele já vai... Repara que aqui em cima tem uma faixa mais alaranjada, tá vendo? Já pegou o amarelo, só que esse amarelo aqui tá num grau muito... de seleção muito pequena, porque ele tá bem no extremo aqui, né? Então, se eu continuar ampliando pra cá, ele vai pegar o amarelo e o laranja. Certo? E vai incluir dentro da história. Vai pegar o quê? Essa faixa aqui vai mudar a cor dele também, ó. Repara que já tá ficando aqui, tá vendo? Primeiro ele pega o amarelo que tá aqui, ó, que é mais amarelo do que aqui, né? Primeiro ele vai incluir o amarelo ali, ó, novamente ali. Pega o amarelo ali e depois o laranja. Então, é interessante você ter noção desses controles aqui, pra que você tenha mais precisão nessa modificação das cores, o que é muito bacana. Beleza? Então, esse é um método bem fácil, bem simples, pra você mudar a cor sem a necessidade de fazer seleção. E pra completar o nosso entendimento, eu vou mostrar pra você aqui, nessa imagem da direita, uma situação que pode ser necessário você fazer uma edição posterior, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Basicamente é o seguinte, vou pegar aqui, selecionei aqui, né? Deixa eu jogar fora aqui e fazer de novo, né? Então, até aqui é a foto da modelo. Beleza. E vamos clicar novamente aqui em matiz e saturação, abriu aqui matiz e saturação, e eu queira mudar aqui, por exemplo, esse tom desse laranja aqui, ó. Selecione o laranja. Da mesma maneira, ele foi lá e colocou os palitinhos lá. Beleza, show de bola, isso que eu quero. Agora, vamos mudar o tom do laranja? Vamos. Traz aqui pro verde aqui, ó. Ah, no caso, tô pegando a imagem de baixo, olha que viagem. É, eu tenho que selecionar aqui, cara. É essa imagem aqui, ó. É nessa imagem aqui que eu quero fazer a brincadeira. Enfim, vamos novamente, que eu tava mexendo a imagem de baixo. Seleciono aqui, clico aqui, beleza, e agora vamos mudar, ó. Repara que a medida que eu tô mudando aqui, deixando mais verde aqui a imagem. Tava laranja e ficou verde. Repara que ele mudou geral, mudou tudo. Por quê? Não tudo, mas bastante coisa. Se eu voltar aqui pro estado original, repara que a cor que eu especifiquei é o laranja. E o laranja, ele tem bastante laranja aqui no tom da pele dela, no cabelo dela e tal. Como é que faz pra modificar a cor desse elemento aqui sem influenciar nos demais? É justamente uma técnica complementar que eu vou fazer que é bem simples no próximo vídeo. Por que eu não gravo nesse? Pra não ficar muito extenso e pra eu poder elaborar mais isso com outros exemplos, tá? Então procura no descritivo do vídeo pra você verificar o link complementar a essa aula que eu vou explicar como lidar com essa situação aqui que você tem que mudar a cor de um objeto e ele vai influenciar outras áreas da imagem também sem a necessidade de fazer seleção. Beleza pura? Então espero que eu tenha contribuído com você de uma maneira. Se contribuiu, já sabe. A sua retribuição ela é muito bem-vinda. é importante mesmo. Então muito obrigado se você puder curtir e já sabe também, cara, se você gosta de trabalhar com as cores ou quer aprender a trabalhar melhor com as cores vale a pena conhecer o nosso novo curso de cor muito interessante e você vai gostar da oportunidade. Beleza pura? Mais uma vez obrigado e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!